Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa, festa, pop Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa, festa, pop Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah Bairinho, badol e festa, bambinho, badol e festa, bredinho, badol e festa, festa pop Eu sou ursinho Gummy, sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho Gummy Goma a mexer, sou eu ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou ursinho Gummy Eu sou ursinho Gummy, sou eu ursinho Gummy Eu sou um ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Vou-me a mexer Sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho gummy Oh yeah Festa pop Festa pop Festa pop